Desertores, nível 2, 4 capanga e 3 salteadores, se eu completar eu ganho mais 210, bora É peia, hum, dentro da mina, o que nós temos aqui? Ó, tem um local de desmoronamento aqui, quem tiver aqui embaixo quando desmoronar, né, que vai aparecer aqui o deslizamento, morre na hora Temos 3 inimigos aqui e temos 4 inimigos aqui, pra Jana dar o berro aqui, trazer essa galera pra cá Aqui não tem problema, tá, que eu tiro ele daqui depois, falta só o Samuka, vir pra cá que eu acho que eu consigo, que a Jana deu o berro em todo mundo ali, viu Acho que eu consigo 5 pontos aqui nessa área, deixa eu só trazer o Gabriel pra frente, quem é que joga primeiro? Lá atrás, tá Ok Pegar uns prisioneiros, vai dar pra pegar prisioneiro aqui Então eu quero que o Gabriel faça as lonras E a Jana, vamos ver se a Jana consegue fazer uma brincadeira aqui, talvez ela não consiga, viu Deixa eu ver aqui Dá, dá sim, nossa senhora, coisa linda Coisa linda É o que eu falo, mano, esse tipo de jogo aqui, você só consegue ver esse jogo mesmo jogando, né, indo pra frente Não tem como você falar se esse jogo vale a pena ou não ser comprado jogando ali a primeira uma hora, né, aquele famoso vídeo, a primeira uma hora Nesse jogo isso não existe, tá Nesse jogo isso não existe, quanto mais você vai pra frente, mais coisa você vai dando Beleza, Gabriel, vamos lá Você é o cara da atravessada? Vamos ver se você é mesmo É, aí, o que vai acontecer se eu atravessar com o Gabriel ali agora? Talvez não seja uma boa ideia Seria melhor Eles três jogam Um Dois Ele é o último, esse aqui, ó Droga Eu queria que os três jogassem Porque a Jana já jogou, que é um dos meus Aí eu tenho mais cinco turnos, né Eu tenho seis pessoas, eu tenho mais cinco turnos Então, tirando do Gabriel, eu tenho mais quatro turnos E aí tem um, dois, três, quatro Esse cara aqui nem tá na lista Essa aqui nem tá na lista, o Gabriel não consegue jogar depois dela Quer saber, Gabriel? Vai lá, mano Só se vive uma vez É que ele vai ficar muito exposto aqui, mas, peraí Esse aqui Esse aqui é o próximo a jogar, esse que é o problema Eu não posso dar a cara assim, não, a tapa tão fácil Ela alcança ele Esse aqui também alcança Eu não posso dar a cara a tapa assim tão fácil, não Esse tem golpe em área? Não Esse aqui também não E esse aqui, esse tem Ele vai até onde? Ele vai até onde o Gabriel tá Então, se eu der um passo pra trás, ele não alcança o Gabriel E eu só vou passar o turno Vou deixar aqui e ele se movimenta Isso aí, ó Show E aí depois o próximo é esse aqui O que eu posso fazer aqui? Vamos ver O João pode fazer uma maldade? Acho que o João consegue, hein? Se eu trouxer o João pra cá Eu consigo empurrar esse cara mais pra longe E talvez ele não alcance É possível que ele não alcance Deixa eu usar aqui o mirar Empurrar pra longe Toma, toma o crítico, vai Não, não foi E aí ele toma lentidão E aí já não alcança isso, boa Certinho Aqui eu ganho um ponto Só alegria Aê, garoto Tô forçando os caras, né? Pra quem não percebeu Tô forçando essa galera Essa situação aqui pro Samuka Nunca é boa, tá? Essa situação aqui pro Samuka Nunca é boa Vamos ver até onde esse cara vai É, ele consegue ir até a frente ali, ó Porque o Samuka Ele é um assassino Ele não pode estar numa batalha Eu posso usar a corrida Pra sair da batalha Só que aí não tem ninguém Vacilando aqui pra eu pegar E esse cara aqui Essa mina aqui é a última a jogar Tá, vamos bater aqui Toma E toma Não vale a pena gastar dois pontos aqui, viu? Não vale a pena não Esse golpe aqui Ele é bom pegar por trás Eu posso gastar um de dash aqui Pra sair dessa Dessa luta E dar espaço pros outros E aí eu ganho um ponto de volta Olha lá Dei o desengage Sem tomar o ataque de oportunidade É um assassino nato, né? O Samuka Certo Esse aqui, ó Tá vendo? É o último a jogar Antes do desmoronamento, ó Então eu preciso tirar Eu não sei se vai pegar a Jana E o João aqui, viu? Acho que não, viu? Acho que não Bom, o Chumo pega com certeza Minha ideia era trazer ele pra cá Se ele der o giro ali Ele consegue pegar Acho que aqui, ó Aqui Aí eu vou dar a cara pra eles bater Tudo bem Né? Esse aqui batendo nele Ele fica exposto pro Gabriel Atravessar no próximo turno Então eu vou dar o giro Vapo, vapo Ganho um E agora eu bato aqui assim, ó E aí ganho mais um Ih, matei Ih, posso sair daqui Ele nem me alcança Verdade Aqui, ó Passar turno Show Galera tá vindo ali Tá vindo braba O meu último ataque é o Pedro É, aí alcança Vai alcançar o Chumo Não tem problema O Chumo entrar numa batalha Não tem problema Inclusive Não, esse aqui é só quando acerta vários oponentes Esses aqui já se moveram O Pedro pode fazer uma maldade ali, viu? Olha o que o Pedro pode fazer aqui, ó Ele vem até aqui Ele Dá o giro Vapo Certo? Envenenou a galera Ele dá uma paulada aqui pra queimar os caras Com a tocha Toma Beleza Os dois estão com queimadura Né? Só que é o seguinte, a queimadura Se eu terminar o turno do lado de alguém que tá queimando Eu também fico queimando Tá? Então eu tenho que sair de perto dos caras Eu vou usar aqui a minha corridinha Pra me afastar um pouco mais pra trás Porque eu já fui lá e já fiz a minha maldade Aí, ó E agora eu só passo o turno Hum, aí vocês pedirem Aí, beleza Ah, ainda por cima não bate É um Zé Ruela, meu Uh, não caiu o desbolo Pensei que ia pegar na Jana ali Então, aí, Gabriel Você é o cara? É, você é o cara, mano Você é o cara da maldade Ah, mas esse cara aqui vai bater Se eu não matar ele Mano, eu não posso perder essa oportunidade De ir lá com o Gabriel Porque ele vai ficar Ele Se ele deixar um com pouca vida ali Porque ele consegue bater nos quatro Provavelmente Pegando por aqui, ó Eu acho que ele pega os quatro Eu não posso deixar passar essa oportunidade Vai pra lá Falei que ele pegava os quatro O bicho é bruto, mano Aqui, ó Olha lá Critou em dois Aí eu posso ainda fazer o quê? Eu posso Matar esse aqui Aí eu ainda vou ganhar a laceração Mas, infelizmente, eu não vou conseguir usar Olha lá Porque eu Eu até posso andar pra cá Mas a minha laceração Putz, eu vou me envenenar, né? Não vai alcançar lá, eu acho Ah, alcança? O Gabriel é muito bravo Você tá maluco? Só tem nego bruto no meu time só É... Bom, agora eu tenho que passar o turno Tá certo É... Então E aí, Chumo Quem é o próximo a atacar? É lá atrás, ó Acho que... Bom, o Chumo tá ali, tá tranquilo Né? Esse aqui ataca só lá na frente, ó Então tá de boa João Resolve esse problema aqui pra mim Caramba, pior que acabou todos os meus pontos, né? O Pedro pode ir ali no meio e fazer uma maldade, hein? Porque aí vai o Pedro e depois o João Ou vai o João e depois o Pedro? Porque o Pedro Ele... Sempre que essa unidade terminar o turno próximo a um oponente E não estiver em combate, ele ganha mais um Sim, 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 sim Dá pra ganhar um ponto E aí o João consegue dar dois... É... Bora Encosta aqui Dá o giro Nem vai precisar, eu acho Dá uma tochada Apesar que se eu der a tochada, eu não posso... Mas nem vai precisar Falei? Muito brabo E volta pra cá Peraí, senão eu vou tomar veneno aqui Passa por aqui E passa por aqui Termina o turno Eu tenho três ataques antes desses caras aqui Esse aqui eu já vou prender Né? Pode ser com a Jana Esse aqui eu já prendo pra tirar ele da batalha Só prender Boa Agora o Shumo Peraí, deixa eu terminar aqui o turno Ela... Eu tenho dois turnos pra jogar Pior que ele travou meu caminho aqui, né? Eu mesmo travei meu caminho com a Jana Vou ter que bater e correr Vou ficar com 18 de vida Sangramento Vai ficar com 11 de vida ainda Puxa pra cá E passa o turno Eu quero prender essa aqui também Mas eu acho que... É perda de tempo ficar aqui, viu? Se o João matar... É que... Mano... Não tem como É pouca vida pra tentar Vou matar 8 Passa o turno Vai lá, vai carregar de novo Burro Vai lá Não teve jeito Tá bom, um preso O Shumo e o Samuka Consertar Umas coisas aqui pra... Saquear tudo De peso Isso aqui vai dar 60, né? Olha lá, ó Pode jogar fora Esses corpos aí Pode devolver Tá, você completou a missão Liberar a mina da montanha de pedra Apresente-se emissário Tá bom, beleza O que nós temos aqui dentro? Olha aí, ó Ferro, ó Pegar Quem é que tava na mineração? Pode ser o Pedro agora Essa aqui é a Jana Bom, ela não vai ficar Como mineradora, né? Tem o Shumo Que tá como faz tudo Mas ele tá... Deixa eu ver Tanto faz, gente Posso colocar o Pedro No meio dele Ele não vai ficar Nessa profissão pra sempre É só pra minerar Aí, boa Um Dois Três Quatro Cinco Nice Tem mais? Tem mais aqui Estou usando de ferro? Eu não vim aqui à toa, né? Ah, droga, errei Nunca jogou Guitar Hero não, pô? Aí Aí, aumentou pra aprendiz O que mais que eu tenho pra pegar aqui? Ó, tem mais ferro aqui Caramba Deu muito bom Quase que eu perdi a primeira minerada Tá distraído aqui Três Quatro Cinco E uma Safira, hein? Aí sim Mais alguma coisa aqui dentro Pra você pegar? Aparentemente não Era só isso mesmo Mas tá bom, pô Deu ferro pra caramba aqui Agora eu tenho que sair e descansar Vamos ver o que eu posso fazer aqui Na oficina agora? Gasua, pitão Corda Aqui, ó Agora eu posso fazer minha oficina Melhoria Vou gastar cenzão, hein? Vou gastar cenzão de moeda Agora Com a oficina aumentada O que eu posso fazer? Eu posso desmontar Coisas que estão aqui, ó No meu inventário Eu posso desmontar Esse machado aqui Em vez de vender Pra pegar peças Você quer desmontar Os itens selecionados? Ué, tá de sacanagem? Não tá indo Eu acho que isso aqui Talvez não desmonte Ah, requer a oficina melhorada Ué, por que ele tá deixando Eu entrar aqui, então? Já tá melhorada a minha oficina Ê, mano Acho que só não desmonta mesmo, viu? É, não desmonta Deixa eu ver se tem alguma informação No machado aqui Esse machado é melhor? Cadê o chumo? Eu tô com o machado Que dá mais dois de força E dá multilar Esse machado aqui Ele dá mais um de força E ele dá bravata Mas eu acho que não é Dando em área Deixa eu ver aqui É corpo a corpo E ele é machadinho, né? É de uma mão só Não, pode ficar com o machadão Porque seu negócio é brutal É, acho que é isso Dormir Tem que pagar a galera, né? Pagar o povo Bota na roda aí Tudo que tem pra cozinhar O pão é mais pesado? Não A carne é mais pesada Opa, passou aqui duas Bota um rato aí Pra cozinhar também Aí, 24 Diminuiu o peso, né? Chance de perigo aqui 10% Só descansar Você desbloqueou o título Vivo ou morto? Acho que tem a ver Com o meu nível de procurado Continuar Não tenho nenhum equipamento Aqui pra mexer Certo? Comida pra nove dias E vamos ver pra onde eu vou agora Eu tenho que fazer uma missão Aqui no estábulo Que eu preciso de mais um cavalo E aí, do cavalo Eu tenho 210 pra receber Eu passo na cidade Recebo a recompensa E vou pro cavalo E do cavalo eu vou pra missão Eu acho que é melhor Vambora Os refugiados aqui, ó Deixa eu ver se eu troco ideia com eles É, se eu der 3 pãezinhos pra ele Mais 15, beleza Essa influencinha aí é boa, tá? Faz diferença essa influência aí Não ignora, não Vixe, a polícia tá rondando ali Olha os homens Bora Voltar aqui Eu preciso comprar uns remédios, né? Toda hora eu tô esquecendo Uma hora eu vou acabar saindo machucado da batalha E não vou ter remédio Deixa eu pegar minha recompensa Pegar mais uma missão Coletar prêmio Examinar Aí eu vou pegar Opa, tem uma de 340 aqui, ó Enfurecido por sua derrota no torneio de briga Dewar e sua gangue roubaram o prêmio do vencedor e fugiram É, fica pro leste E eu vou pro leste, né? Eu tenho duas missões pro leste, então E uma pro sudeste Que é a do Matias Lund Que eu ainda não vou lá, não Tá muito brabo o Matias Próximo contrato em 17 horas Tá, vou aceitar esse aqui É considerado dificuldade média É lá na frente, perto do rato Certo? O que esse cara tem pra me oferecer aqui? Cinquentinha por mais uma informação? Aceito Hum, eu tava lá, hein? Redil do velho Wilbur Tá Tem mais pontos pra distribuir aqui, ó Fama E aqui Exterminador Destrua um ninho de ratos Show Deixa eu ver aqui se eu compro É muito caro, né? O remédio E eu não tenho material pra fazer 39 cada um Acho que eu vou roubar Ah, ladrão experiente já Quando ele é experiente Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que acontece É... Quando ele é experiente Ele não é alvo de captura Quando descobrem a tentativa de roubo Vou roubar esse remédio Tô maluco 90, 150 É arriscado, hein? É arriscado 110 Foi pra 171 De nível de procura Eu posso curar a galera direto aqui Mas é o prisioneiro que tá machucado, né? O problema é do prisioneiro Eu vou passar lá pra entregar o prisioneiro Vai diminuir 20 Então não tá tão ruim, não, a situação Deixa eu ver aqui O chumo, não O Pedro Vou colocar o Pedro aqui na alquimia E ver o que ele pode fazer aqui pra nós Não deve ter muita coisa, não É, não tem mesmo A alquimia do jogo é quase uma magia, né? Ó, eu tenho até as ampolas vazias Agora eu vou ter mais 5, né? Eu tenho ampolas vazias lá no baú Mas eu preciso da íris argelina Pra fazer meu próprio remédio Pelo menos por enquanto E aí eu também tenho que entregar Hum... E se a gente entregar esse prisioneiro aqui como... Deixa eu ver Sair... Pera aí Será que esse prisioneiro serve ou ele não pode? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu montar o acampamento Esse prisioneiro, se eu trocar ele pra... Pra ferreiro Será que ele aceita? Eu tenho pra vender Tem um machado aqui Vou vender esse machado pra ele Pra diminuir meu peso E só não Ele não aceita o cara como ferreiro, não Acho que é porque é ladrão, né? Ladrão Ele não vai aceitar Tem que ser... Acho que um refugiado pode ser Que a missão tá aberta, ó Martelo à disposição Encontre um ferreiro e traga-o até aqui Ou eu posso contratar Também tem essa opção aqui, ó É possível É... Conversar 120,60 Ela custa É esse aqui 60... É... Todos vai ser a mesma coisa Vou gastar 120 Eu não sei quanto que eu vou receber lá Solidão É um bruto Já tem, ó A Jana já é bruta Um patrulheiro Infância de javalis e depressivo Sono pesado E altruísmo E é ferreiro Tá, vou pegar só pra gente completar essa missão Recruta Ok Vamos ver se vai dar certo, né? Ferreiro agora Gabriel Não, aqui é pra ser ferreiro Como é que eu entrego o ferreiro pra ele? Será que é por causa do meu nível de procurado? É, então Eu acho que tem a ver com o meu nível de procurado, tá? Eu acho que era pra estar aqui Pra eu entregar Essa... Essa missão pra ele Mas eu acho que como eu tenho um de suspeita Um nível de suspeita Eu preciso esperar baixar Pra pelo menos zero Pra eu poder entregar essa missão Porque ela tá disponível aqui Eu vou ali fazer a ferradura ali Pegar o outro cavalo O problema é que eu fiquei com mais uma pessoa aqui no grupo Que é temporária, né? É só comer mais, só Vamos lá, vamos ali Deixa eu pegar esse com o freio aqui Opa! Sai pra lá! Polícia! Corre! Que lá vem os homens Podia ter entrado na cidade Vacilei Eles vão desistir Vai lá Deixa eu entrar aqui Certo Então agora Vamos ver um cavalinho aqui pra mim Esse aqui tem agilidade E ronca alto Esse aqui É diligente Aumenta a capacidade de carga Em três Então já é bom Foge do combate Ele não vai pro combate Não pelo menos Por enquanto E esse aqui Infância com javalis Aumenta em três Força de vontade Aumenta em três E que esteja perto de um javali No acampamento Não importa também, né? Então o melhor é o diligente aqui Pra aumentar a capacidade de carga Então vou comprar o diligente 180, beleza Pago E aí pagando ele Eu acho que esse cara aqui Vai dar uma ferradura pra mim de graça É isso mesmo Tem mais alguma coisa pra ser pega aqui? Aqui atrás Tem o feno aqui Não, tem que roubar Não, por enquanto não Minha suspeita tá muito alta Certo Agora eu tenho dois cavalos E o que ter dois cavalos significa, Marcelo? Significa que agora O meu peso Foi pra 192 agora de carga E eu ainda posso aumentar Meu peso ainda mais Colocando o outro cavalo aqui Agora foi pra 202 Eu posso dar upgrade nesse cavalo aqui É... Putz, eu vou gastar 40 pontos Pra aumentar A constituição dele? Eu acho que não, viu? Eu posso gastar 10 Pra aumentar a constituição 10 eu gasto 40 não 40 é muito Beleza? E aí no próximo nível Ele aumenta mais 10 A capacidade de carga E eu ainda posso equipar nele A ferradura É... Pônei Posso equipar nele aqui A ferradura Que aí a minha distância Meu, a velocidade de movimento No mapa mundo Aumenta em 3% Eu poderia comprar outra ferradura E colocar no outro cavalo Que aí somaria 6% De aumento de velocidade No mapa mundo E eu ainda posso pegar isso aqui E eu ainda posso pegar isso aqui Treino de resistência Pra aumentar a velocidade Mais 5% Eu aumentaria em 11% Minha velocidade de deslocamento E aí eu só usaria os alforges Nos cavalos Quando eu precisasse de mais carga Então eu vou aprender aqui Pra melhorar meu deslocamento Certo? Vou voltar aqui No cara Vamos trocar ideia com ele Quanto é que tá cada ferradura? Uh, 50 Então aí eu já nem pago meus caras, né? Preciso ir fazer a missão Mas tudo bem É por um bom motivo E vai demorar ainda Pra eu pagar eles Tem mais 3 dias Eu acho Pra pagar eles Comprar mais uma ferradura Poderia roubar Mas meu nível de procurado Já tá muito alto Sai daqui Aí eu vou agora Aqui no cavalinho Aqui No meu outro cavalo No pé de pano E coloco a ferradura nele Aí usa O alforge Eu uso só quando eu precisar De mais capacidade de carga, tá? Por enquanto eu tô de boa Então eu vou colocando Ferradura nos cavalos E vai aumentando Minha velocidade de deslocamento No mapa O que que isso causa? Eu gasto menos É... Fadiga Pra me deslocar De um ponto até outro Né? É bem interessante É aumentar a velocidade De deslocamento Quando você pode Eu acredito que seja Deixa eu entrar nesse baú aqui Colocar o alforge aqui Pra ele não me atrapalhar Põe o remédio também Põe também isso aqui Eu tenho que deixar isso aqui na mão, né? Porque... Ah, tem seis que já tá lavado já É... A Letite Eu vou entregar ela Eu vou entregar ela Deixa ela aí Tá? Não vou gastar Só vou upar o ponto dela aqui Que ela tem É... Pode dar força pra ela Não vou botar nenhuma equipe nela Nem nada Colocar aqui Esse aqui, né? Só pra se caso precisar Tem três pessoas Ah, cabe mais de três Cabe quatro pessoas na tenda Pô Falei duas Mas cabem quatro E agora cada descanso Beleza Tá bom? Todo mundo feliz Vou entregar esse capanga Diminuir meu nível de procurado E vambora Com uma cuidada aí Que eu Passei um pouquinho Da quantidade, né? Eu tenho que dar o nome Pro meu outro cavalo Vou sair daqui O que é isso aqui? Confrei Beleza Eu tenho alguns dias aí Até o próximo pagamento Tá, então Acho que eu tenho dois ou três dias Até o próximo pagamento Hum, ó que interessante ali, ó Essa névoa aqui Ah, e eu tô com cinco pontos Vai ser muito bom Agora Vocês vão ver que o jogo Não é só medieval Estamos falando aqui De um pouquinho de fantasia também Por que não? Tomei uma emboscada aqui De três lobos fantasma E três javali fantasma Vamos pra treta Que não passa vontade, não Certo? Todos vieram do mesmo lado Todos vieram no meio Na verdade, né? Deixa eu passar pra cá a galera Vamos ver como é que tá aqui A disposição de ataque O primeiro que vai atacar É aquele ali Depois é o da frente Depois é o de lá de cima Depois é o de trás Certo Ok Tá, são bichos fantasmas Eles só vêm na névoa E eles dão itens específicos Deixa eu só ver O que eu vou aprontar Com a Jana aqui É, não tá muito boa Essa disposição não Eu acho que aqui Ela não pega todo mundo não Deixa eu ver aqui Aqui Não, não pega Só pegaria dois Então é aqui mesmo Que ela fica Que aqui ela pelo menos Pega três Dá uma deslocadinha Pra cima Então na verdade Ela pega quatro Desculpa Ela pega quatro Só que o João Não vai entrar nessa festa O João vem pra cá A Jana vem pra cá Eu não preciso utilizar A habilidade agora Porque eu tenho quatro pontos Ainda disponíveis Então o ideal seria Eu já começar Gastando os pontos Com o Chumo Porque o Chumo Gosta de bater em área E eu acredito Que ele não acerta Três aqui não Eu só vou me arriscar Entrando aqui com ele Só vou me arriscar Então é melhor Que o João Bata primeiro Traz ele Ai, ele andei Ai, droga Putz, não era isso, mano Era pra ter trocado de lugar Ah, agora já foi Agora passa o turno E aceita só Não tá chorando, não Meteu o terror Tá, o terror funciona como? Cada cinco pontos de terror Cada cinco aflições de terror O seu guerreiro Simplesmente vai embora da batalha Ele sai correndo Assustado Só que ele não morre Ele só foge Assim que você terminar a batalha Ele sai Ele volta Quer dizer, ele sai Tá, vamos lá Droga, viu, mano Eu perdi um turno importante, hein Deixa eu trazer pra cá esse cara Eu posso dar um ataque aqui? Posso Eu vou acertar Acertar a Jana O risco de acertar a Jana 24% Eu não quero correr esse risco Então eu vou Dar um desengage na Jana Porque se ela Der engage de novo Bom, eu tô muito arriscado Dar esse tiro aqui Eu vou usar a mira E empurrar o javali pra trás Se ele tá bom Beleza Eu desengage da Jana Faço o turno E ganho um ponto Aí vão dar engage na Jana de novo Ela ganha mais um ponto Aí E tá só Formando a fila indiana Pro Gabriel Gabriel só esperando, ó Só esperando a fila indiana Ser formada Aí quem é o próximo? Ela de lá de cima? Provavelmente ele vai vir na Jana de novo E aí vão ficar Os três aqui Vou deixar A Jana tem muita defesa Então tá tranquilo pra ela Então o próximo a atacar Pode ser Samuka? Assassino? Pode ser, né? Pode ser Ele fica do lado da Jana E ganha um ponto Bate nesse Gasto dois pontos É melhor gastar Porque Não faz sentido Segurar esses pontos, não Pode gastar Beleza 10x1 Faço o turno Próximo Isso Mas aí você ficou numa posição ruim, né? A Jana pegou terror de novo Ela tá com três stacks de terror já A Jana Mais dois Ela foge Então o Gabriel vai ter que entrar em ação Tem mais um Dois E o terceiro lá de baixo Eu acho que eu não consigo pegar mais do que três Mas eu acho que o Gabriel mata esses dois Então eu vou me encaminhar pra cá Certo? Porque aí a Jana já não toma mais o Mais uma aflição Ó Mano Talvez Não, não dá Se eu vier pra cá ele não acerta O que eu tenho de área de movimento ainda aqui? Ah, droga Daria pra pegar quatro, talvez Mas aqui tá bom Aqui eu acho que eu mato dois Easy Toma Nossa senhora O Gabriel tá muito Você é louco, mano Tá muito forte Não tá dando pra brincar, não E ainda consigo dar uma retornada aqui, ó Pra deixar a Jana protegida Na verdade é aqui eu deixo ela protegida Ninguém vai tentar bater nela Não tá dando não, mano O Gabriel tá Tá demais Beleza E aí, Jana Chegou sua hora de brilhar? Acho que sim, né? Tenho vários pontos pra gastar com ela aqui Eu vou dar um ataque base Se matar Eu vou pro próximo ali da frente Não matou Aí ela pode dar esse hit aqui agora Que mata Aí ela pode agora se movimentar E chamar esse lobo pra porrada Certo? Engatou Ganhou E passa o turno Rapaz, cuidado com quem você tá indo bater Cuidado Agora Não tem mais nada aqui pra baixo, né? Não Pedrão vem pra cá Pedrão mestre do ataque em área Vapo Envenenou Agora o Pedrão Passa a tocha ainda Toma E agora o Pedrão Faz os dois Dar desengage da batalha E tomar uma paulada Toma E toma O Pedro é o cara da discórdia, né? E aí ainda sai de perto É de perto Não, ele tem que ficar aqui Pra ele ganhar o bônus desse lobo aqui Olha lá Eu não tenho nem o que fazer mais Com tanto bônus Eu nem usei o da Jana Deixa eu caminhar pra cá Não acerto, né? É três Três metros de distância Ela alcança em linha reta Com a lança Opa Um pesadelo apareceu Aonde? Uh Epa Pera aí Ele veio com dois lobos Ok Quais são as skills? Causa sete de dano A vida do alvo E inflinge vínculo aterrorizante Ao alvo e ao outro acompanhante aleatório Hum Então pode pegar qualquer um da tela? O que o vínculo aterrorizante faz? Esta unidade sofre três terror No fim do turno Removido quando Adjacente é um aliado afetado por esse efeito Ah, então se eles estiverem Lado a lado Os dois que tomarem o vínculo aterrorizante Não toma o três de terror Entendi Entendi Ele joga quando? Ele é o último a jogar Tá, tem um javali e um lobo fantasma na frente Por essa eu não esperava Eu achei que o jogo tava acabado já Vou deixar eles virem pra cima, né? Apesar é que esse bagulho aqui tem uma área gigante, né? Porque a Jana Ah, ela já não tá mais com terror nenhum? Ah, zerou tudo Pô, Jana, sai daí Peraí Quem é que joga depois? Tá, é aquele lobo Então você que é mais fraco e chegou agora Passa o reio Beleza, finalizou Passa o turno Aí agora Temos os dois lobos Putz, todo mundo vai ter que jogar antes do Do bicho Eu quero que ele venha aqui pra frente Qual que é o alcance dele? Ele tá travado ali Eu não consigo saber Mas é 15 15 de movimento Então vamos começar a puxar essa galera toda pra trás agora Certo? Deixar o Gabriel por aqui De boi de piranha Vem, lobinho Nice Foge também Se eu colocar todo mundo pertinho Eu tomei venenamento de graça aqui Passar o turno Se eu colocar todo mundo coladinho um do lado do outro Esse vínculo aterrorizante não vai pegar Porque vai somar tudo, né? Então eu posso Quem é o próximo? Colocar o Gabriel aqui, ó Não, peraí que aí você vai tomar o dano, Zé Ruela Fica aqui, ó Aí Fica aqui quietinho O Shumo nem atacou nessa luta Coitado, andou errado Tava perdidinho no pagode o Shumo Passa o turno aí também Passa o turno também Ok E aí você vem pra cá Tô deixando esse coladinho de propósito, tá? Porque eu não quero pegar o vínculo aterrorizante Vou usar essa skill pra aumentar a área E vou dar uma paulada No de cima Pra empurrar ele pra trás Doze e dezessete Se gritar, mata o de baixo, hein? Se gritar, acho que esse aqui morre Toma Não, mas empurrou Tomou lentidão Então ele não vai conseguir me alcançar E passa o turno Vamos ver que esse bicho vai aprontar Beleza, ele não conseguiu atacar ninguém O Gabriel já atacou O Gabriel já atacou uma vez Isso é muito bom Porque eu posso fazer isso aqui agora com o Gabriel Eu tenho quatro turnos antes deles atacar Deu muito bom Gabriel, brilha Brilha, brilha, brilha Aqui, ó Brilhou Beleza Aí agora eu posso Dar laceração Nossa Tome Tome Deu engage? Esse bicho pode ser capturado? Não, né? Será que esse bicho pode ser capturado? Eu ainda posso dar um hit de misericórdia ainda aqui, ó E ele vai ficar com pouca vida Hum, gritou Nossa, ficou com um Pegou terror, hein? Quatro de terror ele pegou Por que ele pegou quatro de terror? Não entendi Deixa eu ver aqui Toda vez que essa unidade sofrer dano Infringe um de terror ao atacante Ah, ele tem essa passiva aqui Toda vez que essa unidade ataca Infringe um de terror Se ela morrer O terror da unidade que a matou É reduzido em três Entendi Vamos ver se é possível capturar esse bicho Passa o turno, Gabriel Fez sua Fez seu nome Vamos lá Agora é meu assassino Situação perfeita pro assassino Não, não dá pra capturar Não é possível capturar Mano, esse bicho Tá morto Eu não preciso me preocupar com ele Tem que bater nesse aqui, ó Começar a gastar os pontos agora Toma Toma Passa o turno Jana Dá o grito Chegou sua hora Ganha três pontos Vai pra cima E finaliza Golpe normal Certo Pode passar o turno, Jana Nice E aí temos aqui O nosso arqueiro Não passei o turno ainda, não Agora o arqueiro Vem pra cá É capaz que eu mate os dois Né? Se eu der Se der tudo certo aqui E critar Eu mato os dois Ó Pimba Não Droga E ainda ficou com lentidão esse filho da mãe Qual que é a área dele? Tá, ele não alcança ninguém Muito bom E agora eu mato Esse cara aqui Toma Easy Passa o turno Passa o turno você também Deixa só o lobo andar GG GG Vou ir por aqui Ó Vap Opa, aí não Aí você Né? Aí você tá zoando o esquema aí Girou Deu engage Vou passar o turno Tá, acho que esse bicho aqui não dá pra capturar ele Já jogou Já jogou Já jogou Já jogou Vou passar pelo veneno Vou ser obrigado a passar pelo veneno Não se eu vier até aqui Ah, mas aí também eu não alcanço Né? Bater no aliado Tá bom Passa o turno Vamos ver se dá pra capturar Não Quando é fantasma não captura Nice Ó Gigantez O que que é? Gigantez É... Força e destreza aumenta em 5% Quando uma arma de duas mãos está equipada Meu Deus do céu O chumbo tá ficando gigante também Olha aí Restos de animais fantasmagóricos É carne Né? É... Quatro pedaços de carne de porco É... Carne de lobo Seis olhos vermelhos Doze couro branco E vinte e nove presas Saquear tudo Consertar os equipamentos Mano, essa batalha foi top, hein? Essa aqui valeu cada segundo Ok Continuar E bora entregar o prisioneiro Só deu bom Ih, teve uma batalha aqui, ó Acho que esses... Esses caras aqui perderam, hein? Eu tô com a impressão que eles perderam Beleza Só entregar o prisioneiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí